Fala galera, tamo junto aqui para mais um vídeo, e o vídeo de hoje é Summon galera Summon, todo mundo gosta, eu gosto, vamos ver se eu pego alguém bom aí Eu não vou falar que eu quero Saga né, porque nunca vem Quando vier alguns pergaminhos assim, tipo 10 pergaminhos Aí eu abro tentando pegar o Saga, porque é mais certo vir o Saga do que agora né Mas só falta vir agora né, já pensou ver o Saga? O pessoal já tá me zoando aí no grupo do Whatsapp, ó, vou mandar aí o vídeo Você não vale nada Pessoal é foda galera, só porque eu não peguei o Saga ainda, mas eu vou pegar esse Saga cara, calma E hoje a gente vai Summonar no Afrodite e nas Diárias, beleza? Eu não vou gastar muitas gemas assim, já vou falando logo, por quê? Porque eu não tenho tantas gemas assim, vocês estão vendo que eu tenho 800 só E eu não posso gastar tudo, porque se vier um personagem muito foda, eu tô fudido né O Afrodite eu vou Summonar aqui, ele é Divino, então por isso que eu vou Summonar pra tentar pegar ele Porque eu não tenho nenhum Divino, então o bagulho vai ficar louco Minha internet tá no pau aqui já Então vamos aqui pro Summonar, já comenta aí no chat Quem você acha que eu vou pegar, quem eu não vou pegar Então vamos começar aqui com a Diária dos Cavaleiros aqui Diária normal, invocação normal Vamos ver o que veio aí né Nessa Diária Tá aparecendo, não vi nada hein Tá aparecendo bem bosta Cara de bosta hein, vamos ver É Tem piores, tem piores Podemos falar aí que tem piores Agora vamos aqui na Diária dos Aioros e Aioria Tô assinando pra pegar um deles Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se vier um Aioros Meu Deus Carregou gente, carregou é um personagem que eu não tenho Carregou é um personagem que eu não tenho Carregou é um personagem que eu não tenho Meu Deus Mano Não joga ainda, não joga Meu Deus, se vier um Aioros Puta que pariu mano Tá bom, Aiora tá bom, não vou reclamar Aiora tá bom Mas porra, eu queria o Aioros Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo Não vou reclamar Um cara do Bunny Na Diária, não vou reclamar Olha aí ó O lindo Aiora Lindo Aiora Ai meu Deus Ele é físico, é bom pro meu time também Obrigado, obrigado Bandai Aí ó, a Bandai tá me dando sorte hoje Já pensou em vestirão assim também pra gente? Vamos ver Que é demais né Léo Porra, se decide Léo Quem tu quer porra Vamos ver Tô feliz com a Aiora Mas eu queria o Aioros Mas tudo bem, não vou reclamar não Olha o Shiryu aí Dizem que o Shiryu sempre é um personagem bom Vamos ver Vamos ver Isso aí é uma mentira hein Isso aí é uma mentira Que falaram aí Agora vamos sumonar no Afro Afrodite Vamos ver quantos porcento tem De chance de pegar ele 0,8% Afrodite Divino Quase que eu Quase que eu faço merda aqui no No sumon Quase que eu vou no do Do meu parceiro Shion Bom Vamos lá Vamos lá gastar aquelas gemas que a gente não poderia gastar Mas a gente gasta porque a gente é maluco Só por ter vindo a Aiora tá bom já o vídeo Mas eu acho que vai vir mais coisa Eu tô sentindo que vai vir mais coisa hoje Seiya Branco Ficou meio Meio de fora né Agora do Meta Depois que apareceu o Seiya V2 Mas ainda é um bom jogador Um bom lutador Tô falando bom jogador porque eu tô jogando muito Capitão de Tsubasa E mano Muito bom Muito bom mesmo Capitão de Tsubasa Vamo lá Shun Vamo lá Shun Me ajude Eu não vou falar que eu quero o Saga né Porque nunca vem Quando vier alguns pergaminhos assim Tipo 10 pergaminhos Aí eu abro tentando pegar o Saga Porque é mais certo vir o Saga do que agora né Mas só falta vir agora né Já pensou ver o Saga? O pessoal já tá me zoando aí no grupo do Whatsapp Ó Vou mandar aí o vídeo Você não vale nada Vamo lá Shun Vamo lá Shun Vamo lá Shun Vamo lá Shun Me ajude Vamo lá Shun Puta que pariu, mano Eu sempre falo, eu não sei Porra, eu não tô acreditando, não tô acreditando, não tô acreditando, mano Não importa o que você fez Desesprece-se e tem eu também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Só por causa disso eu vou abrir mais Mano Que perfeito Eu consegui o Saga Consegui, porra Ai, meu Deus Vem mais coisa aí, vem mais coisa Mano, não acredito que eu consegui o Saga Eu não acredito ainda que eu consegui o Saga Vou tentar a última aqui Porque eu já consegui o Saga Foda-se, Afrodite Foda-se o Afrodite Vou tentar só a última, só porque Eu falei que ia sumonar aqui no Afrodite Mas foda-se o Afrodite Eu tenho Saga Eu tenho Saga Você tem Saga? Eu tenho Saga, rapaz Meu Deus Ai, caralho Shiryu Mano, não tô acreditando não Meu Deus Que sumo é esse? O melhor sumo da minha vida Mime de novo É, eu tenho ele, mas tá bom Mano Que sumo é esse? Eu tô com sorte, galera Eu tô com sorte Eu acho que eu vou abrir mais Eu tô com sorte Foda-se Eu vou gastar tudo Vou gastar tudo Já peguei o Saga? Não quero me importar mais, não Tô com sorte hoje Vamos apostar na sorte Só falta gastar tudo Não vi ninguém agora Você vacila, hein Mas vamos lá, vamos lá Eu tô com sorte hoje Hoje eu tô com sorte Olha aí, olha aí Shiryu de novo Meu Deus Vai, vai, vai Mano Melhor sumo da minha vida? Minha internet deu pau aqui Deve ser a Tena falando Léo Não gasta mais gema Não gasta mais Deve ser isso Então vamos ficando com o vídeo por aqui Mano Peguei o Saga Mano Eu peguei o Saga Mano Eu peguei o Saga Eu peguei o Saga Porra Bem que o inscrito meu falou Léo Não vai na esperança do Saga Que você pega ele E foi isso que aconteceu, mano Puta que pariu Ah Desculpa aí o palavrão, galera Desculpa mesmo É porque eu tô muito Muito animado aqui, mano Eu peguei o Saga, mano Vocês acreditam nisso? Eu peguei o Saga Vocês tão vendo comigo Eu não tô sonhando não, filho Pô Peguei o Saga, rapaz Ai meu Deus Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Tem que estourar o like, galera Tem que estourar o like Bota aí, ó 200 likes Nunca cheguei a 200 likes Mas se chegar nesse vídeo Eu vou ficar muito feliz, galera Eu peguei o Saga, pô 200 likes 200 Acabou a Saga do Saga Acabou, mano Acabou Ai meu Deus Graças a Deus Graças a Deus Tamo junto, rapaziada Dá like no vídeo Se inscreve no canal Entra no grupo do Facebook E também Ativa o sininho aí Que tem vídeo de Cavaleiros do Zodíaco Shining Souls todo dia Tem outros vídeos aí também De anime Ih, galera Eu peguei o Saga Só isso Quem você pegou hoje? Eu peguei o Saga Ai, mano Tamo junto, rapaziada E até a próxima Vocês são fodas